Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo, porque nem só de React vive o canal. A belezinha de hoje é essa coisinha linda aqui, olha, nacional. O Saturnin Overdrive da DMT. Essa é a empresa handmade nacional, faz os pedais maravilhosos, ele tem muitos clones. Esse pedal aqui eu não sei se ele é clone de algum. Ele é um Overdrive de baixo, médio ganho, muito bom para usar como primeiro e até segundo estágio. Pela cor verde eu imaginei inicialmente que ele fosse algo que remetesse ao Tube Screamer, mas ele é menos carregado nos médios. Então assim, é um som mais cristalino, mais claro. Eu gostei pra caramba, ele também tem menos ganho do que o Tube Screamer. Então é um pedal assim que é ótimo para você ter. Para deixar ele ligado o tempo inteiro, só para dar aquela esquentadinha no som, como um preampzinho. Serve muito bem de booster de ganho para outros pedais que vêm após ele de drive. Sendo colocado após os drives com ganho quase zerado, e aqui entra um detalhe. Você vai ver que na hora que eu começo o vídeo, ele está com ganho zerado e o volume praticamente no máximo. E quando eu aciono ele, o volume cai. Então, usá-lo com ganho zerado não é aconselhável. Pelo menos ali já dando um cabelinhozinho, assim para poder já o volume vir. Aí ele vem com gosto, traz a guitarra bem para a cara, bem para a frente. Bom, então é isso aí, o pedal é lindo. Você tem aqui a entrada e saída. Se eu não me engano, a alimentação dele, deixa eu confirmar aqui, ela pode ser tanto 9 quanto 18 volts. Com 18 volts ele vai ter mais volume e menos ganho ainda. Então assim, porque o range aumenta, né? Aí te dá uma nova possibilidade. Eu usei com 9 volts e com uma guitarra extrato, beleza? Então vamos ver que som que esse bichinho faz. Então vamos ver que som que esse bichinho faz. Então vamos ver que som que esse bichinho faz. Então vamos ver que som que esse bichinho faz. Então vamos ver que som que esse bichinho faz. 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 Tchau, tchau.